é o 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 ou aquelas que parecem que foram feitas por crianças fique agora com as notícias do jornal nacional o o o quando não é isso são cópias e plágios mal feitos como isso aí ó o claramente uma cópia muito mal feita do globo repórter e a câmera está tão desgovernada quanto o próprio brasil é verdade é verdade é verdade também só imagino como vai ser o resto isso aqui é de uma emissora própria do usb tem no interior de são paulo presta atenção do próprio silvio santos já vi essa mentira que eles pegaram o logotipo da globo exatamente macho pra não falar em que tô falando besteira pega o logotipo de 2008 da globo e compara com essas esferas é igualzinho até o sombreamento os detalhes é tudo da globo é verdade assim não dá ver o sbt sempre tenta fazer inveja globo a ponto de pegar a textura que ela usa kkkkk legal que essa vinheta nem parece que é coisa do sbt tem mais cara desses canais voltados pro público jovem tá ligado tá ligado tá ligado eles não pegaram a música do windows o que é esse cara pegaram pegaram duas a vinheta de inicialização e finalização não não meus parabéns isso foi uma experiência sensacional o que mais pode melhorar meu dia tem essa vinheta da índia um dos países campeões em roubar vinhetas famosas essa produtora se chama tão ai e eles pegaram a vinheta da thx ah não agora foi longe caraca mano roubar vinhetas do mundo ser roubada dessa forma ladrão caraca mano pra esconder o logo original eles fazem direito é verdade que bosta hein vamos para a áfrica de novo e quando a gente fala de áfrica a gente já sabe o que esperar uma vinheta mal feita com som estourado ok esse leão aqui tá dormindo hein passou botando o que eu põe na boca isso é alguém que meteu a boca no microfone não é possível é tanta cópia do logo da mgm que até virou subgênero é essa daqui é da tv girassol afilhada da bandeirantes em gurupi do tocantins eles pegaram a vinheta da dolby caraca mano eu não conheço essa vinheta que você tá falando então eu não ia me tocar que se trata de uma cópia eu ia achar que é apenas um template mal feito mas mesmo assim não deixa de ser tosco a posição dos logos tá torta olha essa aqui essa aqui é do vietnã olha só essa aqui eu vou copiar qual o problema da vinheta ah esquece eu já ia falar não tá ruim não mas aí lascou tudo copiando a tchuente sem tchurifax cega não agora cê tá me zoando impossível isso é da onde? argentina anos 90 imagina-se e a cega do japão chico o internet é horrível presa em fala sim a falde e o fe quer espera e mete um processo peço pelo menos os não é nintendo aí seria outros 500 olha pra isso parece que alguém espirrou na logo ou é cocaína ok que diabo de bicho é esse bem? eu já vi essa também que diabo de bicho é esse? e ainda tem um meteoro rodando atrás dele detalhe que não tem gravidade a bola levada pro alto do nada é mesmo? que diabo e aí tem um cara falando que diabo de bicho é esse é uma torre ué assim na torre a pessoa joga uma bola na torre e pra uma vinheta de 2012 o 3D dela tá uns 20 anos preso no tempo você está assistindo a tv nova esperança kkkk o png da recorre girando assim na direção contrária das flechinhas junto com o mapa da américa do sul com esse fundo e fonte breguíssima isso me lembra logotipo de loja de informática do interior que é assim bem brega nossa que ué ué uatael peraí peraí volta 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 eu já ia falar assim essa imagem ruim essa gambiarra no letreiro mas não conseguiu me surpreender de tão ruim porque do nada eles resolvem reaproveitar a vinheta antiga é a trilha sonora da uma gasgada e ainda tem esse final feito no movie maker é verdade que é isso mano aqui tá dizendo que é de 2011 mas tá com cara de 1991 ah não ser 91 não cara não ser no aqui do bola da torre ele não parece ser de 2 de 92 não não parece ter a 20 anos pelo tempo não eu acho que o bola na torre deve estar uns eu acho que o bola na torre deve estar uns uns 5 anos pelo tempo e esse aqui deve estar uns e esse aqui deve estar sabe quantos anos pelo tempo não pode ser de 91 isso aqui isso aqui é de a gente sabe qual ano isso aqui é de hum isso aqui é de acho que isso aqui é de 2002 no nível do bola na torre uns 20 anos preso no tempo nossa que tá 10 anos preso no tempo não 20 e a internet do do caralho a internet do caralho não foi palavrão drogas eu vou perder escrito mas o internet horrível cara o internet horrível cara o internet horrível cara avançar essa internet cara avançar essa internet cara ah só tem só essas internets aqui então é ou tá indo é o que é Não tem como fazer uma vinheta igualzinha, porque não pede para a própria Globo fazer o E. Depois eles alteraram. Olha, ó. Eu acho que alguém da Globo viu aquilo e pensou, essa emissora é tão ruim em fazer vinheta. Vamos encomendar uma pra ela parar de fazer cagada. Hoje teve o All News da Nigéria. África de novo. Pega aí, deixa eu preparar o ouvido. Que isso, cara? A música parece um coral de carros buzinando... A legenda... Espera, a legenda... Palhaça! Fante berrando, né? Essa vinheta cara. Não tem como saber se ela é interprogramas ou de um telejornal, porque não há nada que indique ambos. O movimento da bandeira é de um frame por semana É um gif De que pais é esse? Kiribati Kiribati com a pata Au Palhaço do satanás Da próxima vez tu é que vai editar o vídeo Do Elman A próxima tem o mesmo nível a vinheta que acabamos de ver Karate que é do Canadá Tem aí Ué Não, isso é fake Eu me recuso a acreditar que isso é uma vinheta de um estúdio de verdade Essa vinheta de verdade sim Tudo isso aqui é real gente Não, a gente chegou no nível mais baixo em vinheta de estúdio Tem um porém Não é uma produção industrializada É de um DVD bootleg Ou seja, é um DVD de Jack Sperro Estou brincando de pirata Mas mesmo assim Não deixa de ser ridiculamente tosca Literalmente é uma vinheta de moviemaker Vinheta de orçamento de 20 reais Que tá Aqui Agora meu filho Chegou a hora de ficar louco hein As próximas vinhetas são as mais assustadoras medonhas bizarras do Acre dos Satanás I like clicking things Eu vou filmar de todas as coisas Que p*** é essa meu Que isso cara Vem Que isso tá chegando pro Royal KKKKKKKK Não, isso aqui é Isso aqui é Eu tô aí Tá falando Peraí que ainda tô processando o que acabei de ver Minha cara tá igual o meme da Renája Surrá Eu tô ficando furto De nada Depois de ser estourar a desgraça da minha audição Acho que você merece a nossa querida banana de dinamite Banana de dinamite? Só isso cara Merece uma metralhadora cara Merece uma metralhadora Uma metralhadora na cara Pra parte de ser besta Esse leão Havia um aceso Esse povo das Arábia Parece que tá todo mundo Lá nas Arábia não pode beber Se é que eles podem beber Chegamos na Europa Na antiga Tchecoslováquia Que isso? Tava com a bosta presa Essa carinha parece uma boneca sexo Caraca Do lado tu pensou besteira Não tinha nada a ver Com aquelas bonecas Dormir sem ouvir esse diálogo Sempre o que quiser com a vida Que isso? Eu já sou paranoico E ver essa vinheta não ajuda Dos planetas Altas Altas Graças a Deus Vadimão Parece um nome de Pokémon Ou Vad Retro pra esse demônio do começo Mamo Que errado cara Para 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 Cacacacacacacacacaca Cacacacacacacacacacacaca Como é que os caras tem coragem de botar a suástica no lobo? Macho, espera aí. Essa vinheta é da Índia. E a suástica é um símbolo budista que quer dizer sorte. E os nazistas foram lá e roubaram. Não interessa, cara. Esse símbolo é mal visto no mundo. Não tem nem por que fazer isso. Sei nem se pode por isso no YouTube. Isso é uma vergonha. Enfim, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreva e ativa o sininho. Obrigado pela atenção e falou. Falou.